Oi, gente! Tudo bem? Olha quem tá por aqui! Eu! Gente, faz tanto tempo que eu não venho aqui gravar vídeo e eu senti assim no meu coração, tô com tanta vontade, tanta vontade de voltar aqui pro canal. Essas fases da minha vida, elas são umas fases que podem agregar alguma coisa na vida das pessoas também. Eu acho que é uma fase de superação mesmo, alguém que tá tentando, buscando depois de muito tempo, parada mesmo na vida. Esse momento da minha vida é um momento que seria também bacana eu compartilhar. Hoje é um domingo, não estou trabalhando, né, gente? Porque é uma das coisas que eu também vou comentar aqui com vocês, vocês vão ver depois. A minha vida é bem corrida. Gente, deixa eu ligar esse ventilador. Queria deixar em silêncio pra mim gravar esse vídeo, mas não dá. Não dá de jeito nenhum. Então eu liguei o ventilador, senão eu vou derreter de calor. Começa a minha saga com gravações. Gente, eu quero chorar. Quero chorar porque eu gravei um vídeo. Eu falei tanto agora nesse vídeo e simplesmente não estava gravando, gente. Não estava gravando. Falei pro universo, então o universo escutou, que é um dos mais importantes. Então que ele escute, que ele veja e que ele me abençoe com as palavras que eu falei. O galo José é um galo que tem aqui e ele vai ficar cantando aí pra vocês, tá bom? Então releve. Estou gravando esse vídeo com a intenção de voltar aqui pro YouTube. Eu tô aproveitando o meu domingo, que é basicamente também o único dia que às vezes eu tenho livre pra fazer as minhas coisas. A minha rotina, ela é muito corrida. Muito mesmo. Às vezes parece besteira eu falar isso, porque existe tempo pra tudo. E tudo, se você realmente fazer um cronograma, você consegue encaixar. Mas eu tenho passado por dificuldade em questão de cronograma, em questão de fazer as coisas corretinhas, sabe? A verdade é que eu queria abrir meu coração pra vocês, abrir meu coração pra quem estiver me assistindo. Como eu disse, a minha vida, ela tem mudado bastante. Ela mudou bastante. Vi que hoje em dia as coisas só dependem de mim, basicamente. Se eu não fizer, se eu não trabalhar, se eu não correr atrás das minhas coisas, as coisas não vão acontecer. Eu simplesmente nem sobreviver eu vou conseguir, porque tudo depende disso, pra tudo, pra pagar aluguel. Eu moro de aluguel hoje em dia. Hoje eu tomei uma decisão, né? Na verdade eu já tenho tomado essa decisão, eu tenho sentido no meu coração. E eu vejo que é o meu caminho, que é o caminho que eu quero pra minha vida. Eu voltei a estudar, gente. Eu tô estudando com muita dificuldade, porque faz muito tempo que eu saí do ensino médio. Porque desde criança eu sempre tive muita dificuldade de estudar e eu não tinha foco. Eu não, basicamente, eu não... Eu só ia mesmo pra estudar, pra poder passar, mas aprender no geral, eu basicamente não aprendi nada. Hoje em dia eu sinto isso, assim. Eu sinto essa dor, né? Essa dificuldade dentro de mim. Porque o estudo é muito importante. Disse eu sempre soube. Que principalmente pra gente que às vezes não tem condição, o estudo é o caminho, gente. Gala José. Basicamente estou estudando pra concurso público, porque é o meu sonho. De verdade, o meu maior sonho hoje em dia é passar em um concurso público, pra ter essa estabilidade. Concurso público, pra mim, é algo surreal. Pra gente que... Pessoas mais humildes, então, assim, ele te dá a chance de tu mudar de vida real, sabe? De tu ter estabilidade. Coisa que tu não tem no CLT. Digamos assim, aonde eu trabalho. Eu trabalho em uma loja. Eu não me vejo lá, tipo assim, com 40, com 50 anos, gente. A verdade é que a gente vai perdendo o valor no mercado de trabalho. Então, eu fico já imaginando isso e já fico pensando, não, o que vai ser de mim daqui a 5 anos? Porque vai chegar um momento que eu não vou servir mais pra loja. Não vou servir mais pra estar em CLT. Em coisas instáveis, sabe? De saber que a qualquer momento tu vai ser demitida. Que a qualquer momento tu não vai conseguir mais um emprego. Principalmente pra, às vezes, a gente que não tem uma graduação. Que também é algo que eu comecei... Gente, a minha vida é muito corrida. Eu sempre falo isso, é muito corrida. E eu sei que é tudo questão de planejamento. Porque se eu planejar certinho, eu vou conseguir fazer muita coisa no meu dia. Eu tenho me esforçado, mas eu não tenho conseguido. Então, eu basicamente trabalho das 9 da manhã às 7 da noite. Direto. Eu entro no trabalho de dia e saio de noite. Então, assim, é muito difícil. Então, tu chega cansada. Eu chego já exausta, assim, né? Mas não é nem exausta de trabalhar, de estar trabalhando. Porque eu não trabalho pesado. Mas só de tu passar um dia todo, o teu dia todo fora da tua casa, já é totalmente diferente. Decidi que eu ia começar. Eu optei por fazer um tecnólogo, que é de dois anos. Dois anos e pouquinho. Que é o ensino superior. Que pode me abrir porta, e sim. E até mesmo pra fazer provas, novas provas, provas em outros cargos, né? Que tenha, que peça, que tenha nível superior. Então, eu já posso, na maioria das vezes, fazer. O meu ensino é AD, né? É através aqui, do computadorzinho. Lendo, assistindo vídeo e fazendo atividade. O cérebro da gente, ele só faz as coisas pra você não mudar. Na verdade, ele é acomodado. E ele fica botando medo na tua cabeça. Ele fica falando pra ti. Mas, é não sei quantos milhões de pessoas. Quem é você no meio de um, de dois milhões de pessoas? Entende? E ele fica botando isso a gente deixar. Ele desanima a gente e ele quer que a gente não seja nada. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque o cérebro da gente funciona assim. Ele odeia mudança. Ele odeia saber que tu vai fazer coisas que tu não costuma fazer. Tenho tido muita dificuldade, realmente, pra estudar. Então, tenho me esforçado. Tenho, mas ainda não tô conseguindo, 100%, saber a forma certa de estudar. Mas, eu vi que esse é o caminho que eu tenho que seguir. Mesmo que não seja fácil. Mesmo que não seja agora. Mas, eu acredito também que se eu não desistir, vai chegar o meu momento, sabe? E o meu maior sonho é escutar aquela palavrinha. Tá na conta. Entende? Tá na conta, gente. Tá na conta. É o meu sonho escutar aquilo. Meu sonho é ter estabilidade. Não é fácil ter a minha vida. Essa é a verdade. Acho que não é fácil ter a vida de ninguém. Porque, às vezes, a gente vê a vida das pessoas e a gente não tem noção da luta daquela pessoa. A minha vida, ela pode servir de inspiração pra outras pessoas. Eu passei quase nove anos morando em São Paulo, né? Nove anos morando no litoral. E, nesses nove anos, eu não fiz nada. Eu tinha tudo nas minhas mãos, assim. Eu tinha a chance de fazer concursos, eu tinha a chance de estudar, eu tinha a chance de fazer tantas coisas. E eu não fiz. A partir desse momento, é daqui pra frente. Então, hoje, eu ainda tenho a chance, com muita dificuldade, eu ainda tenho a chance de poder estudar. O meu passado, às vezes, me fere, porque eu poderia ter feito mais, eu poderia estar, hoje em dia, estar bem. Esse vídeo vai ficar extremamente longo, gente. Eu vou tirar o meu domingo pra estudar. Quando eu chego do trabalho, deixa eu botar vocês aqui, eu tento estudar. No trabalho, às vezes, eu tento, só que eu tenho muita dificuldade de concentração. Então, no trabalho, eu, basicamente, não consigo. Estou assistindo aqui o vídeo no YouTube agora. Agora, antes de qualquer coisa, eu vou terminar esse vídeo, porque é onde, literalmente, ela fala sobre estudo por questões. E eu acho que o que eu precisaria é focar um pouquinho mais nesses estudos, porque é algo um pouco mais rápido. E é algo que, realmente, muitas das pessoas se dão bem. Elas realmente conseguem alguma coisa através desse estudo. Pode ser que eu venha me adaptar nesse tipo de estudo. Eu, ultimamente, eu tenho estudado, assim, por videoaula, porque eu preciso ver alguém falando, gente, porque eu não sei interpretar ainda nada da Constituição, nada mesmo assim, nada assim, sabe? Muita dificuldade. E eu tenho estudado, também, por PDF, né? No caso aqui, por aportila. Essa aportila aqui é muito boa. É daqui mesmo de Boa Vista. Então, tem, basicamente, as legislações, né, para o concurso. Então, tem todas as leis que estão no edital. Só não tem aqui português, matemática e realidade brasileira. Mas, de resto, tem tudo. Mas é isso, gente. Agora eu vou passar a minha tarde aqui estudando. Sigo por aqui. Eu tinha assistido lá aquele vídeo sobre estudo por questões. Algo que eu vou começar a praticar. Eu sempre estou lendo os meus PDFs, no caso, essa apostila aqui. E eu acabo não fazendo questões. E isso é uma das coisas que, realmente, gente, eu jamais pode deixar de fazer. Então, eu estou começando a colocar isso na minha vida. Eu sou nova, meio de estudos para concursos. Eu tenho um site aqui que eu utilizo, que é o QConcursos. O site aqui. E estou com esse caderno aqui, é onde eu estou colocando. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. Aí teve uma perguntinha que era a respeito desse ato de improbidade na segunda Constituição. Porque tem segunda Constituição e tem segunda lei 8.112. Porque aí eu já coloquei aqui do lado, se fosse pedido pela lei 8.112, seria diretamente a demissão. Mas pelo ato de improbidade, pela Constituição, ela tem a perda da função pública. São quatro horas da tarde. Aí eu fui dar banho no Téu, gente. O Téu desapareceu de casa. Saiu sem ninguém ver. E o Téu, ele é bem velhinho, né? Eu já adotei ele velhinho. E ele tá mais velhinho, tipo, tô tendo também bastante dificuldade de dar banho nele, cortar as unhas, cortar as unhas. Gente, ele não deixa, eu acho que ele tem dor. Muita dor nas patinhas da frente. Não tem quem faça e eu corto as unhas. Quase noite por aqui, gente. Eu decidi que sim, vou correr. Olha, gente, tá quase ficando de noite. Era pra não ter corrido mais cedo. Mas eu fiquei enrolando. Fiquei enrolando não, fiquei estudando. E eu decidi que eu vou correr mesmo. Tô aqui com a minha faixinha. Diretamente de Praia Grande. Que é muito bom pra correr porque é bairro novo. Aí é tudo muito esse aqui. Esse é Rabuja. Ai, Rabuja! Ai! Para! Deixa eu me alongar. Seguimos. Ainda tá no começo, eu não vou botar pra ver a quantidade percorrida, gente. Porque eu preciso baixar algum aplicativo pra me ver isso. Mais um. Ai! Cheguei em uma pracinha legal daqui, que tem esse espaço aqui de treinar. Já fiz a minha corridinha. E agora eu tô indo ali tomar um açaí. Gente, aqui é muito deserto, Zinho. São exatamente oito horas da noite. Gente, vocês viram que eu tirei a tarde pra tentar estudar, né? Pra estudar, na verdade, comecei a estudar por questões aqui. E eu acabei não entrando no site da faculdade. Não acabei estudando pra faculdade. O que eu vou fazer agora é tirar mais ou menos uma horinha e meia pra isso. Tô aqui com o meu caderno. Tô aqui já com o meu tablet ligado, né? Porque é através dele mesmo que eu estudo. Ele é o meu computador. Eu comprei exatamente pra isso, porque eu não tenho notebook. E eu não tenho um saco de ter um notebook. Vocês viram que depois da corrida eu fui lá tomar açaí. E aquele açaí é basicamente a minha janta. Eu não vou comer mais nada, assim, em relação à janta, à comida mesmo. Geralmente eu faço isso porque eu chego muito cansada do trabalho. E eu não tenho um ânimo pra cozinhar, gente. Eu preciso me organizar em relação a isso. Porque depois que eu voltei a morar sozinha, assim, eu perco totalmente a vontade de fazer comida, a vontade de comer. Agora eu vou fazer isso e depois eu vou deitar e vou assistir alguma coisa. Vou entrar aqui agora no site. e vou ver como é que tá, se já tem aula disponível de videoaula, né? Que eu tenho que estudar. Porque, assim, eu tenho que ler, né? Os módulos, mas também eu tenho que assistir os vídeos. Porque eles trazem, né? Videoaula. Videoaula.